Música 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 Bem vindos! Estamos aqui mais um dia para um The Fucking Challenge! E vocês perguntam-se João, mas o The Fucking Challenge não é só com Youtubers É! Eu pus uma sondagem no Instagram para vocês poderem votar Se vocês acharam que aqui a minha mãezinha linda e maravilhosa também devia ter um canal no Youtube a fazer e a dizer aquelas coisas que vocês adoram Eu até as vezes passei lá Montes de pessoas votaram a dizer que queria Por isso mesmo nós lá estivemos a gravar e fiquem com um bocadinho do que vocês vão poder ver no canal da minha mãe Música 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 E este é o meu primeiro vídeo no Youtube Pois bem pessoal é isto e outras coisas que vocês vão poder ver dos devanéis da Carla Sousa no canal dela Os devanéis do João Sousa Entretanto se vocês ouvirem algum tipo de barulho é porque os nossos zinhos de baixo estão em obras Vamos começar vamos fazer o The Body Part Challenge que consiste vai estar vendada eu pego no teu dedo e como é que eu sei que te fechias mesmo nos olhos Aaaaaaay Ai meu céu Fica assim Vamos para a primeira ronda a minha mãe já está prontinha aqui vendadita agora vai mãe dá-me aí dá-me aí dá-me aí teu dedo Música 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 A Lúa Música Vá, está com o dedo. Amei o joelho. Está para cima o pão da canela. Hã? Nada, nada. Agora estás a mudar, já não é o joelho. Estás a esticar a perna mãe, eu sinto que tu esticares a perna, não és inteligente? Vá, está bem. Espera. Espera. Barriga. Cuca. O que? Cuca. Vai, estou agora. É isto aqui. Estás a ver? Não estou, é. Não, não estás. Juro que não estou a ver. Não estou a ver. Juro que não estou a ver. É o joelhinho. Vá, vá. É a mama. É o quê? A mama. Queixo. Pai, não sei, pá. Boca. Queixo. Pai, era aqui. Era ao lado do umbigo. Pronto, está salvo. Vai. Para cá o dedo. Mas já ganhei, portanto já nem vale a pena. Acho que é assim. Não. Não? Portanto, espera. Fonix. Afinal também não precisamos nada de corpo humano. Testa. Espera aqui. Testa. Testa. É, testa. Pois bem pessoal, foi então este o vídeo. Não esperemos muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de... Subscrever o canal. Por like. Exato. E vocês que chegaram até aqui vão ficar com mais um bocadinho. Estão para o segundo de terem contado. No novo canal da Carla Sousa. High five, mãe. Ah, malta. Estou aqui no... Luís está-me a gravar um vídeo para o YouTube. O meu primeiro vídeo. Aqui esticete-se. BFF. Best Friend Forever. É a melhor amiga para sempre. Pai, já depende de mim. Este vídeo está bom. Esqueço o resto. Não faço mais nada. Vamos, tchau!